Fala pessoal, tudo bem? Hoje quem vai apresentar o novo episódio do Prepare-se sou eu, a Cecília. Eu trabalho na área de empregabilidade da PreparaTodos e em breve vou trazer novidades para vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre ferramentas de recrutamento e seleção. Por onde você procura emprego? Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Mariana Hauk, gerente comercial na Medica. Ela atua há mais de 10 anos na área comercial, foi a primeira mulher top performance e dona de alguns dos principais recordes do modelo de Insight Sales Solid. Oi Mari, bem-vinda. Muito obrigada por você aceitar o convite da PreparaTodos para conversar com a gente sobre recrutamento e seleção, sobre ferramenta, novas tecnologias. A gente está tendo uma mudança muito grande nos últimos anos, na forma com que as pessoas passam pelo processo seletivo. E é um prazer enorme para mim, assim, poder conversar hoje com você. Oi, gente. Tudo bem? Prazer é meu. Prazer grande estar falando com vocês aqui hoje. Um assunto aí que é tendência agora, que é recrutamento e seleção, ainda mais agora, né? Nesse período aí de instabilidade, né? Onde a gente está com o mercado ao mesmo tempo aquecido e ao mesmo tempo muito criterioso também, com uma série de novidades aí para contratação, para realocação. Então vai ser um prazer estar com vocês aí sobre esse assunto. Maravilha, Mari. Eu queria começar, assim, te fazendo uma pergunta, assim, a primeira pergunta do dia, assim, é por que você acha que as pessoas devem buscar uma plataforma de vaga? Eu estou perguntando isso porque a gente sabe que antes, né, a galera ia lá catar vaga nos classificados, né? Por que você acha que o candidato, ele deve fazer essa busca, ele deve se atualizar, né? A questão da automação dos processos, né, é algo que vem acontecendo continuamente e é algo que já chegou também no mercado de recrutamento e seleção, no mercado de recursos humanos. Hoje, né, as empresas vêm buscando por dois fatores. Primeiro, agilidade nos processos, processo seletivo, para quem não conhece os bastidores, como que funciona o processo seletivo, eles tendem a ser muito morosos. Então, as empresas com o objetivo de otimizar o processo, de encontrar um profissional, né, no menor tempo possível, mas também com qualidade, um profissional que venha atender as necessidades que o cargo exige, elas vêm buscando aí por um processo de automação. Então, hoje existe no mercado uma série, uma gama de ferramentas que facilitam o processo de recrutamento e seleção, e dentre elas estão os sites de vagas, né, os jobs, os sites de carreira, páginas de carreira, que são uma ferramenta que as empresas utilizam para trabalhar o employer branding, para trabalhar o fortalecimento de marca empregadora, para divulgar as suas vagas, para mostrar um pouco da cara da empresa. Dentro desses portais, dentro desses sites, o candidato já faz uma série já adianta uma série de processos que antes iria demorar para conseguir chegar até o recrutador em si, como currículo, testes comportamentais, vídeo chamadas, vídeos. Então, ali dentro, eles vão colocando as informações. Então, quando esse candidato já cai para o recrutador, ele já cai, vamos dizer assim, pronto, né, para avaliação. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que vem sendo tendência aí no mercado de gestão de pessoas, e quem quer encontrar uma vaga hoje, ou então buscar por mais possibilidades de vagas, tem sim que procurar esse tipo de ferramenta. Então, a primeira dica é que, além do currículo em papel, além do currículo em Word, que os candidatos busquem mesmo esses portais para poder divulgar, né, o seu currículo dentro do mercado aí, que está bem aquecido, por incrível que pareça, de recrutamento e seleção. Eu ia te fazer até uma pergunta pensando na questão da empresa, mas eu acho que, assim, será que a gente consegue pensar no olhar do candidato? Que a ideia era, assim, qual a vantagem de uma empresa usar ferramentas de recrutamento e seleção? Mas qual que é a vantagem, assim, para o candidato, quando ele vai participar de um processo seletivo que usa uma ferramenta de recrutamento e seleção, né, que tem um apoio da tecnologia nesse processo? Vamos lá. Primeira vantagem. Geralmente, quando a gente busca uma vaga, né, a gente está querendo ser realocado, né, ter que entrar no mercado de trabalho, né, ou buscar uma nova possibilidade no mercado de trabalho. Quando antes isso acontecer, melhor. Então, a grande vantagem é a otimização de tempo mesmo, sabe? Antes, em vez de eu ter que enviar um currículo, esperar entrar num banco de talentos mais moroso, né, ali o recrutador buscar ali o meu currículo, isso sim, realmente, ele tiver a chance, a visibilidade ali, esses portais me permitem ter uma visibilidade maior, uma visibilidade melhor e permite também que o processo seletivo que eu estou participando aconteça de uma maneira mais rápida. Então, a grande vantagem é a visibilidade e a oportunidade, né, que eu vou ter que vai ser maior de ser encontrado também no mercado de trabalho. E, assim, o candidato, ele vai se candidatar, né? Conta pra gente que cuidados que esse candidato precisa ter quando ele se inscreve num processo seletivo online ou quando ele vai em algum site de vaga, né, se candidatar pra uma vaga. Qual o cuidado? Que ponto de atenção ele precisa ter? Sim, isso é muito importante, essa pergunta. Por quê? Porque o processo é um pouquinho diferente do tradicional, né? É muito importante que o candidato se atente nos detalhes. Por quê? Porque é um processo automatizado, que é feito geralmente através de portais, de sites, eles usam uma inteligência artificial de busca e de seleção de candidato. Então, pra que eu tenha chance real de entrar num processo seletivo, concorrer a uma vaga em si, eu tenho que garantir que as informações que eu quero colocar estejam descritas dentro daquele portal de maneira clara. Então, a gente tem que se atentar pra ter um currículo sucinto. Então, os currículos, as informações cadastrais que vão estar no site ali, não devem ser longas, não devem ser complexas, porém devem ser claras, né? As minhas experiências, as minhas habilidades técnicas, as minhas habilidades pessoais, o que que me destaca no mercado de trabalho, por que que uma empresa, independente da minha experiência profissional, deve me contratar? Então, é muito importante que o candidato se atente a esses detalhes. Por quê? Porque na hora que o recrutador vai selecionar no banco de talentos ali, automatizado, os currículos pra aquele processo seletivo, ele vai buscar geralmente palavras-chave. Ele vai buscar detalhes-chave que vão facilitar a busca pelos currículos ali. Então, é muito importante que eu me atente pra que as informações que eu coloque estejam escritas de maneira correta, clara e sucinta também. Outro detalhe muito importante é o preenchimento completo das informações. Por quê? Porque uma vez que o meu currículo é encaminhado e entra no banco de talentos online, né? Da empresa ou do portal, ele vai tá ali e ali ele é minha cara. É um pouco diferente. Esses processos seletivos, eles são, como eu falei, mais automatizados. Então, provavelmente, o recrutador vai me conhecer pelas informações que eu vou colocar ali. Então, eu tenho que realmente passar toda a transparência, toda a clareza de informação que eu quero, pra que a empresa realmente venha se interessar pelo meu currículo. E outra coisa, uma outra coisa que é muito importante se atentar e muito legal também desses portais, é a questão de que, através deles, eu consigo conhecer um pouco mais sobre a vaga, sobre a empresa que tá contratando, sobre os detalhes. E aí, eu consigo ver também se eu tenho aderência, não só ao que a vaga exige, mas a cultura daquilo que tá sendo exigido pelaquela empresa. Isso é muito importante também. Isso que você falou agora é sensacional, né? Da questão da aderência. A gente hoje tá usando muito em recrutamento e seleção aquele termo, né? Que tá na moda, falar que deu match, né? Eu até queria perguntar pra você, assim, às vezes a gente faz super empolgado pra um processo seletivo. A gente vai lá, se inscreve, passa pelo processo e tal e pronto, não passou. Não foi chamado, recebeu um feedback negativo. Tem algumas empresas, às vezes, que nem mandam feedback. O que a gente pode dizer pra esse candidato, pra essa pessoa que não conseguiu aquela vaga que ele tanto queria? O primeiro quesito é entender o porquê. Quando se tem um retorno, isso tem sido muito comum dentro do processo de recrutamento e seleção. Cada vez mais os recrutadores têm se preocupado em dar retorno. Isso era uma prática que não era tão comum e hoje se tem essa preocupação maior. Então, quando se tem esse retorno, geralmente ele vem com feedback, como você falou. E ali eu vou entender o porquê que eu não fui aprovado naquele processo. Às vezes é uma falta de match, uma falta de aderência curricular, uma aderência de hard skills, né? Que são aquelas competências técnicas e muitas vezes é aderência cultural ou de soft skills. São aquelas competências comportamentais que não bateram com o que o cargo exige. Aí eu tenho duas possibilidades. Eu posso ver se realmente isso é um fator isolado ou se o que tá falando ali interfere no sucesso da carreira que eu quero seguir. E aí o que eu aconselho é, depois que eu faço esse crivo, essa avaliação, eu vou procurar me capacitar melhor pra poder concorrer a uma vaga como aquela que eu perdi ou não, né? Ou se realmente foi um fator ali de um detalhe único, algo muito peculiar daquela empresa, aí eu vou buscar outras oportunidades no mercado. Mas, se eu tenho visto que os meus currículos têm sido negados com uma certa frequência ou recebo um retorno negativo, aí é hora da gente olhar pra como eu tenho preenchido o meu currículo. Será que as informações que eu tô colocando estão sendo passadas com a clareza que precisam ser passadas? E aí a gente entra num outro ponto, que é a questão de proposta de valor. Quando, por exemplo, eu particularmente sou da área comercial. Quando a gente vai buscar um currículo na área comercial, o que que me faz ser um diferencial como vendedora? Além da parte técnica, o meu diferencial é que eu me apresento bem, que eu tenho ali uma relação, uma interlocução legal também. Então, eu entendo dentro do meu mercado que essas são habilidades que são habilidades de destaque. Então, aí eu vou procurar me capacitar pra isso, se eu não tiver, ou se eu tiver, eu vou procurar mudar no meu currículo pra que essas informações tenham mais destaque também. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, é a gente perceber o que que pode estar acontecendo e também ter o entendimento que, às vezes, não é essa vaga pra mim, que não deu realmente o match, mas que vai ter um momento, né? Vai chegar a hora que sim, que eu vou conseguir ou me desenvolver, ou me aperfeiçoar, ou encontrar aquela vaga que tenha uma cultura, né? Que tenha um propósito muito próximo ao meu. Acho que isso é bem importante. A gente falou um pouquinho aí, né, de inteligência artificial, né? Qual que você acha que é a vantagem da inteligência artificial na triagem dos currículos? A vantagem da inteligência artificial, primeiro, primeiro quesito, é a otimização de tempo, é aquilo que a gente falou no começo. A gente tem agora uma máquina, né, uma automação que ajuda a identificar ali os perfis que são mais aptos, né, pra aquele processo. Então, pra empresa, otimiza o tempo, pro candidato, otimiza o tempo também, e a inteligência artificial, ela faz um cruzamento de dados de soft skills, que são competências comportamentais e técnicas, né, habilidades que eu tenho, tanto técnicas quanto comportamentais, que são muito importantes. E qual é a principal vantagem disso pro candidato? É a certeza maior de que, se eu for selecionado pra um processo seletivo, através de uma empresa que usa a inteligência artificial pra selecionar os seus candidatos, eu sei que a chance de eu ter aderência com a vaga, de eu ter sucesso, né, naquela vaga que eu tô assumindo, é muito maior. Por quê? Porque agora a gente sai do feeling. O recrutador, ele não vai usar só o feeling dele, né, só a percepção dele pra contratar alguém. A partir de agora, ele usa dados e a inteligência pra poder analisar quais são os padrões ideais que vão ser aderentes ao que a cargo exige, ao que a empresa exige, à cultura da empresa. E se eu sou selecionado pra uma vaga assim, eu tenho uma segurança e uma confiabilidade maior de que eu vou ter mais chances de estabilidade naquele emprego, de crescimento profissional, de aderência à cultura da empresa também. Mari, a gente aqui na Prepara Todos, a gente usa, né, uma ferramenta de recrutamento e seleção, né, a gente tem aí parceria com a Solids. E se você puder falar um pouquinho pra gente sobre a questão do ranking, né, que eu acho que é uma das coisas mais legais dentro dessas ferramentas de recrutamento e seleção, que eu acho que é importante a gente contar um pouquinho pra galera que não conhece, que é a questão do ranking, né, que a pessoa, o candidato, ele vai sendo ranqueado de acordo com as suas habilidades técnicas e comportamentais, que é isso que você tava falando, né, a gente tira aquela coisa do julgamento humano, do feeling do recrutador, né, a gente tira o feeling do recrutador e vai realmente pra uma análise, né, a gente tem um ranking ali, a gente consegue ver qual que é o melhor, né, não a melhor pessoa, mas o melhor candidato pra aquela vaga. A pessoa que tem um perfil que se encaixa com aquela vaga. A era digital, Cissa, ela é uma era que tem malefícios na questão de tato mesmo, a gente começa a tratar com pessoas mais através de telas do que pessoalmente, né, e muitas vezes isso era visto de maneira negativa dentro dos processos de recrutamento e seleção e gerava muita insegurança pra candidato e pra recrutador. Por quê? Porque, opa, através de uma tela, como eu não tenho mais aquela questão do contato físico, do olho a olho, do tete a tete, como que eu vou ter certeza se aquela vaga é pra mim? Como eu vou ter certeza que aquele candidato é o ideal? Então, essas ferramentas como a da Sólidos, essas ferramentas também de ranqueamento, de inteligência artificial, elas vêm pra dar uma segurança maior tanto pra empresa quanto pro candidato. Por quê? Porque a partir de agora, olhando pela visão da empresa, eu vou conseguir ver desde o candidato mais apto, e ali eu não vou tratar mais só pelo currículo, até porque tem estudos que mostram que a maioria das empresas contratam muito pelo currículo e demitem muito pelo comportamento, então a gente deixa de usar o crivo só do currículo pra contratar alguém e passa a usar o crivo também das competências comportamentais, as habilidades que eu tenho. Então, o processo seletivo, ele abre uma gama de possibilidades maior, além do currículo também. Então, ali, o ranqueamento, ele serve pra me mostrar quem são os candidatos mais aderentes àquele processo seletivo pelo currículo e pelas competências. E quando eu falo de competência, pessoal, eu não tô falando só de competências técnicas, eu tô falando de competências e habilidades que eu adquiro ao longo da minha vida, que eu adquiro ao longo das experiências de vida que eu vou criando, que vão fazer toda a diferença ali no meu sucesso ou não dentro de uma vaga. E agora, as empresas, através dessa inteligência artificial, elas conseguem ranquear os candidatos pelo currículo e por esse nível de competências também, por esse nível de experiência também. E ali, o processo seletivo, ele tem um crivo maior, sabe? E a gente consegue realmente colocar o candidato certo no lugar certo. E é muito legal, porque a gente que acompanha os bastidores do processo de repitamento e seleção, a gente vê uma queda imensa no turnover, na rotatividade das empresas. Ou seja, os candidatos têm ficado por mais tempo nos cargos, saem de lá ou pra cargos maiores ou pra oportunidades melhores. Isso é muito legal. Então, outra grande vantagem também pro candidato buscar ferramentas, sites de carreira, ferramentas que trabalham, empresas que trabalham com inteligência artificial é essa. Porque se eu sei que eu vou ser, se eu for selecionado, eu tô entrando realmente dentro de um ranking, onde eles vão selecionar os melhores daquele ranking pra vaga. Então, me dá a possibilidade de brigar mais pela vaga, não só pelo currículo, mas pelas competências que eu tenho. E se eu entrar, eu sei que as chances de eu ficar dentro daquela empresa, da seleção natural da empresa me abraçar, sabe? Então, a gente até brinca que toda empresa tem um processo de seleção natural. Então, agora a gente consegue mapear isso também. Tem sido bem legal ver o quanto que os recrutadores têm acertado nos processos seletivos. A ferramenta que vocês utilizam hoje é uma ferramenta fantástica. E já até falando para os candidatos que vierem através do portal do Prepara Todos, se candidatar aos processos, podem ter certeza que vocês vão estar sendo avaliados, muito mais do que pelo currículo, mas pelo capital humano que vocês representam no mercado hoje. É uma ferramenta bem legal. Conta pra mim, assim, só pra gente encerrar, você falou um pouquinho sobre esses processos seletivos online, né? A gente teve uma grande mudança, a gente começou falando um pouquinho disso, né? Mas a gente tem uma questão hoje que é o recrutamento 100% online. Até as entrevistas estão sendo online, né? Então, assim, como é que a gente desmistifica isso, né? Porque, assim, o mundo online chegou pra ficar, né? A gente tá aí, a gente agora, se a questão do home office, a gente teve a questão da pandemia, né? Hoje, eu aqui consigo fazer recrutamento e seleção pra qualquer lugar do Brasil, né? Nosso escritório é em São Paulo e eu consigo falar com pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, a internet, né, essa conectividade que a gente tem hoje, nos permite fazer um recrutamento e seleção em todo o Brasil. Eu consigo trazer candidatos de vários lugares, de várias áreas. Como é que a gente consegue, assim, mostrar pras pessoas, acho que que mensagem que a gente pode passar sobre essa nova forma de conversar, essa nova forma de se entrevistar, né? Realmente, a questão da pandemia mostrou-se para o mundo que a era digital, como você falou, veio pra ficar e que os processos através dela são possíveis, são tão bons quanto os pessoais e até, muitas vezes, melhor. Então, o que eu aconselho é que todo mundo que ainda não tenha facilidade com as ferramentas online ou que acreditam que não funcionam, ah, eles vão escolher um currículo aleatoriamente, não acreditam em processo seletivo assim, eu já adianto que não é verdade. Essas ferramentas, elas vieram pra ficar, esses processos seletivos não vão acontecer mais só durante o processo de pandemia. Então, se a gente não quer ficar pra trás, a gente tem que acompanhar o progresso. E o que eu posso dizer pra todos os candidatos é que procurem saber mais, tem muita matéria legal sobre recrutamento online, até mesmo do RH Portal, que é um portal de material de recrutamento e seleção, mas que traz uma série de matérias bem legais pro outro lado, pra candidato também, pra vocês poderem aprender. Quando encontrarem alguma vaga no mercado, que pedir pra poder preencher o currículo, colocar a informação, façam da melhor forma possível, por quê? Porque essas ferramentas, elas têm um crivo muito grande. Então, elas vão realmente buscar o melhor candidato e isso realmente acontece. Então, tenham o maior cuidado e o maior carinho pra preencher o currículo ali, que, como eu falei, vai ser a cara de vocês, da mesma forma, com o mesmo cuidado que vocês teriam se vocês tivessem indo pra uma entrevista pessoal. A partir de agora, as informações que eu colocar num portal, é a partir de agora uma videoentrevista que eu fizer, ou um vídeo de apresentação, ou uma carta de apresentação que eu ia enviar dentro de um portal, são a minha cara. Antes a gente tinha aquele costume de se arrumar, vestir todo formal pra poder ir pra uma entrevista, a gente desprendia tempo e energia pra isso, e agora o meu aconselho é que vocês desprendam tempo e energia pra poder fazer o cadastro de vocês nos portais da melhor maneira possível, porque realmente vai ser a cara de vocês aí. Uma grande vantagem, como eu falei, é que por ser um crivo muito mais alto, se atentem a isso, quando vocês forem contratados, a chance de vocês serem realmente aderentes, não só a vaga, mas a cultura da empresa é muito grande. Então, a chance de sucesso também é muito grande. O que eu posso dizer é isso, são ferramentas que vieram pra ficar, e que vão ajudar muito os candidatos a encontrar também quais são as melhores empresas e os melhores locais pra se trabalhar. Perfeito, Mário. Muito obrigada. Obrigada aí por você ter aceitado o convite da Prepara Todos. Obrigada aí pelas dicas valiosíssimas que você passou pra gente. É sempre um prazer enorme conversar com você. Agradeço muito, Cissa. Agradeço muito a Prepara Todos também pela sua oportunidade de falar. A gente tá falando aí de um assunto que é tendência. O mercado tem se aquecido novamente. As empresas têm buscado profissionais novamente no mercado e agora com o Crivo completamente diferente de antes. Tem muita novidade vindo por aí. Tá antenado, tá online. É o que vai fazer aí a diferença pra que vocês encontrem a vaga certa. Um abraço, pessoal. A produção deste podcast é da Prepara Todos. Apresentação Cecília Barçante, direção Bruno Aranha, assistência Hugo Bueno e Vinícius Sobrinho, edição Vinícius Sobrinho e arte Geocast. Prepara Todos. Minha atitude, meu sucesso.